Hoje, dou fé que sou espírita e autoconhecendo-me Por Chico Xavier, vou evangelizando-me Bebendo Emmanuel e Denis, Joana André Luiz, Bezerra e Irmão X Temos Divaldos e Haroldos, Trigueiros Operantes Ivones e Raus, Remansos e Romances Mas olhando pra Dantes, nem sempre foi assim Homens estreitos, pensados no preconceito Perseguição, desrespeito, ignorância e despeito Era um Brasil desse jeito Foi pingo a fogo, inquisitivo trevoso Crente com medo do novo Chico Mineiro do povo Mineiro do povo Medianeiro do novo Foram Estigmatizados Médiuns e afins Perseguição do Estado De falsos querubins De falsos querubins Igrejas secretárias Guinomos de jardim Guinomos de jardim Graças a esses pioneiros Triunfamos mais convictos Renascos Renascimos de novo Da água e do Espírito Da água e do Espírito Da água e do Espírito Homens estreitos Pensados no preconceito Perseguição, desrespeito Ignorância e despeito Era um Brasil desse jeito Foi pingo a fogo Inquisitivo trevoso Crente com medo do novo Chico Mineiro do povo Mineiro do povo Medianeiro do novo Foram Estigmatizados Médiuns e afins Perseguição do Estado De falsos querubins Igrejas secretárias Guinomos de jardim Guinomos de jardim Graças A esses pioneiros Triunfamos Triunfamos mais convictos Renascemos de novo Da água e do Espírito Da água e do Espírito Da água e do Espírito Tchau Renasce Obrigado.